Hello, my sweet students! How are you? Meus amores, como vão vocês? Tudo bem? E agora a gente tá indo pra nossa aula de número 19. E do que a gente tá falando, meus amores? Nós estamos falando desde o início do capítulo, né? I like to play. I like to play. Eu gosto de brincar. E esse gosto de brincar pode ser no parque, pode ser com coleguinha, pode ser sozinho. Embora com companhia é muito melhor, né? Embora num playground às vezes é melhor do que sozinho, quietinho dentro do seu quarto. Mas tem um momento para todo tipo de brincadeira. E aqui a gente tá indo concluir. O que é concluir, minha tia? Tia, concluir é terminar, é dar como conclusão, é terminar aquilo que a gente estava fazendo, fazendo uma lembrança de tudo que foi passado, né tia? É, 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 é. Aí vem aqui a nossa mascotinha, né? Na página 44. E ela fala, agora eu consigo em inglês. O que que você consegue em inglês falar sobre esses nossos brinquedos aqui? Você consegue dizer o nome e as cores de alguns brinquedos? Por exemplo, this is a lady beer, this is a doll, this is a car, the car is blue. Yes, and the kit, the kit is green, the kit é o kit, é papagaio, é pipa, né? É isso mesmo. Então, vocês conseguem agora identificar a car and say it? It is a car, this is a car. Vocês conseguem? É, e as cores, Ate? E as cores é uma moleza. Faz muito tempo que eu sei ver as cores. Isso é, né? E a tia fica feliz porque a gente já passou desde lá da época da sala. E agora, e essas perguntinhas aqui? What is it? What is it? It is a teddy bear. What is it? Oh, this is a bicycle. It is a bicycle. Yeah, and what color is it? Qual cor é essa? What color is it? My t-shirt is yellow. Minha blusa é amarela. Então, vocês conseguem? Se sim, vamos marcar aqui no nosso livrinho, né? O verdinho consigo, o amarelo não e o laranja não consigo nada, tia. Não entendi nada disso e a gente vai fazer mais exercícios, mais aulas de fixação, tá bom? Agora, minha gente, tem uma coisa muito legal aqui, ó. Time to reflect. O que é time to reflect? Hora de refletir. O que é refletir, tia? Eu não sei. Refletir é pensar sobre. É ter um assunto e pensar sobre ele. É como que as pessoas se sentem a respeito disso ou daquilo. Vocês são lindas crianças privilegiadas. O que é privilégio? O que é privilégio? Privilégio é quando se tem algumas boas vantagens a respeito de outras iguais no seu lugar, né? Por exemplo, é um privilégio ter muitos brinquedos, não é? Muitas crianças não têm nenhum brinquedo. E você não tá errado por ter muitos, não. Que legal que o papai e a mamãe te dão brinquedos, né? Mas, como a gente é solidário e somos todos privilegiados, não é? A gente divide o nosso brinquedo. A gente empresta. A gente cuida, porque o papai e a mamãe nos dão com muito carinho. Mas a gente empresta pro coleguinha. E depois o coleguinha devolve pra gente, né? E quando você não gosta mais de um brinquedo? Você já pensou, você e o papai e a mamãe e a vovó, em doar brinquedos? Saber que muitas crianças precisam que esses brinquedos sejam doados pra que elas se divirtam como vocês quando vocês ganharam o brinquedo. Então, aqui está. Make other kids happy. Donate toys. Make other kids happy. Donate toys. Faça outras crianças felizes. Doe brinquedos, né? E a gente tem muito pra poder falar sobre isso, né? Você aí na sua casa, você tem uma caixa ou até mesmo um quarto, né? Só com brinquedos seus? É, você tem irmãozinhos que ganham os brinquedos dele? Isso é uma doação, né? É um sinal que o seu irmão, a sua irmã, são pessoas generosas. O que que é generoso? Generoso é quando eu gosto de dar o que é meu para outra pessoa, ou quando eu gosto de dividir, né? Seja sentimentos, seja coisas materiais, né? Então, minha gente, a gente vai falar bastante sobre doação de brinquedos. Você acha que pra brincar, você precisa de muito brinquedo? Pra se divertir com alguém e com uma coleguinha, você precisa de muitos brinquedos? Hã? O que que você acha? Bom, aqui a gente tem uma criança. Essa criança aqui, ó. Separando brinquedos para doação. Ela coloca todos eles numa caixa. Aqui a gente tem outra criança entregando os brinquedos que ela não usa mais pra doação. Essas aqui são felizes crianças que ganharam brinquedos, com brinquedos doados, brincando. E que mais? E essa aqui é uma criança que é privilegiada, como a tia falou, que tem um quarto cheio de brinquedos. Que bom pra ela. Assim, ela vai poder pegar esses brinquedos, se divertir a beça, chamar colegas pra brincar também. E quando ela cansar, quando ela não gostar mais desses brinquedos, ela vai doar. Doar. Você abre espaço pra você ganhar outros novos. Não é assim que a gente tem que fazer? É sim, tia. Essa foi a nossa aula de número 19. E a gente se vê na próxima aula, tá bom, meus amores? Beijo! 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 Beijo!